Entregue o Pátio, meu irmão Eu não a amo Os vozes? Quem está vindo aí? Sem me visita eu poderei te ouvir a conversa Eu não a amo! Deixe-me em paz! De onde estou lisando a bela Herme? Você disse que estava nesse bosta E aqui estou, desesperado pois não consigo encontrar a minha Herme Vai embora embora dinástica de mim! Eu atraio você Eu encorajo você Posso franco em dizer que não a amo E nem posso amar você Por isso mesmo é que te amo tanto Sou seu cãozinho Quanto mais me bater Mais afável me mostrarei Volte-me como seu cãozinho Enfila-me, golpeia-me Esqueça-me, deixe-me à toa Mas seja indígena Permita-me o siga Que lugar mais modesto do seu amor Posso te dizer que sem seu cão? Não me importa, garra Sinto-me mal quando a vejo E eu sinto-me mal quando não vejo Você tem prometido demais seu recado Saindo da cidade e entregando-se a alguém que não a ama Assim, confiando as tentações da noite E aos maus conselhos de um lugar deserto O tesouro da sua virginidade Sua virtude É minha segurança Quando vejo seu rosto A noite deixa de ser noite Por isso, acho que não sei de noite agora Porque tenho mundos de companhia Pois para mim Você é todo mundo Vou fugir de você Embrenhar-me no mar e deixar as feras imperdosas Qualquer fera tem um coração mais branco que o teu Fuja quando quiser A história será trocada Apolo foge Daphne o caça A pomba persegue o aluno Não vou discutir com você Se me seguir Saiba que é o trajareio do posto Ah, você me usa já no templo na cidade do cão Oh, Enemétrico Suas atitudes humilham o meu sexo Lutas de amor Não, não serão para mulheres Não nascemos para cortejar Mas para sermos cortejadas Vou segui-lo E fazer um céu do inferno Pra morrer nas mãos A quem eu tanto amo Adeus, antes que deixe esse bosque Ele irá amado E você o rejeitará Trouxe a flor Trouxe a flor Conheço um lugar onde tem um cheiro agradável De comida Onde cresceu a violeta primavera do jardim Que é coberta com cheirosas mineiras verdes Rosas de doce e fragrâncias Amado e silvas Titana dorme lá a parte da noite acalentada por essas flores Com danças e inflações Lá, a serpente deixa sua pele dura e incremizada Grande o bastante até para vestir uma clara Olhei o sumo dessa flor nos olhos dela E a deixarei cheia de odiosas fantasias Tome, leve um pouco dele também Procure no bosque uma doce ateniense Ela está apaixonada por um jovem que a despreza Você vai reconhecê-lo pelos trajes do ateniense Coloque-o nos olhos dele Mas que seja indispensável ela A primeira coisa que ele veja ao acordar Volte, óbvio, antes que o galo quente Fique tranquilo, seu criado assim eu fará